E aí, Tio Martins? Só agradecer pelo curso do Digitador. Tô ajudando a véia aqui em casa e tá dando bom. Peguei quase 2 mil reais mês passado. Bora faturar mais esse mês com força total. Obrigado por tudo. Com foco e determinação, eu chego mais longe. Se você também quiser aprender a ganhar de mil reais até 4 mil por mês, sem vender nada pra ninguém. Se você também, apenas digitando, avaliando mídias, coisas simples que você não precisa ter experiência pra grandes empresas como Google, Facebook, YouTube, Netflix, etc. Basta clicar aqui no link da descrição e fazer a sua inscrição. Aproveite antes que as vagas encerrem novamente. Oi, meus amores. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais este vídeo aqui no Universo Bilionário. E pessoal, hoje eu vou passar pra vocês aqui uma técnica pra grudar no seu subconsciente pra que você consiga atrair dinheiro de uma forma bem mais rápida, tá legal? Tem um antigo ditado que fala o seguinte Uma mentira contada mil vezes se torna realidade. E por que essa frase é tão real? Simplesmente porque mostra uma das formas que o nosso cérebro aprende. Você sabe que o nosso cérebro aprende por impacto emocional ou por repetição. Ou seja, quanto mais você repete alguma coisa, mesmo que seja mentira naquele primeiro momento, a partir do momento que você repete, repete e repete, aquilo começa a se tornar uma verdade absoluta pra você. Então, o mantra que vai ser um grude mental que eu vou passar aqui pra você vai ser o seguinte. Nos próximos 35 dias, preste atenção nisso aqui. Nos próximos 35 dias, você vai repetir pra você o máximo que você puder durante o dia, durante todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, toda hora. As seguintes palavras aqui. Dinheiro em abundância. Só isso. Só isso. Você não precisa falar mais nada. O seu subconsciente vai entender o recado. Dinheiro em abundância. Começa até escrevendo isso aqui nos comentários aqui agora. Escreve aí, criatura. Cabecinha de formiga. Escreve aí. Dinheiro em abundância. Só isso. Ah, mas eu não preciso falar, eu tenho dinheiro em abundância? Não! Neste primeiro momento, nesses primeiros 35 dias, você não vai falar, eu tenho dinheiro em abundância. Porque a sua mente deve estar tão limitada, enraizando essas crenças limitantes que você não tem dinheiro. E quando você fala, eu tenho, na hora sua mente já vê, opa, não, peraí, você não tem não. Entendeu? Por que você está mentindo pra você? Aí o conflito é maior, o conflito é instalado. Aí pode até dar o efeito contrário. Agora, se você fala apenas dinheiro em abundância, você não está fazendo uma afirmação pra você. Você está apenas declarando dinheiro em abundância. Pode ser pra outras pessoas, pode ser pro mundo, pode ser pra você. Não tem como seu subconsciente saber. Ele só vai estar dentro deste mundo do dinheiro em abundância. Porque você já viu aquela coisa, né? Ó, não fala daquela pessoa, não, não fala mal, não. Porque você vai pagar a língua, depois você vai fazer igual. Isso acontece aqui também. Porque quando você está criticando a pessoa, julgando, falando mal da pessoa, você está passando aquela mensagem pra você. Então, o seu subconsciente, ao tomar conhecimento daquilo, em algum momento começa a fazer igual. Aí você fala, ah, tô pagando, tô pagando língua, né? Aquilo que eu sempre critiquei, agora eu tô fazendo também. Já cansei de ver isso também. Tá? Então, escreva aqui nos comentários. Dinheiro em abundância. E você vai entrar neste desafio de cabeça. Você vai mergulhar nisso aqui. Vai falar o tempo inteiro. E quanto mais você fizer isso, mais você vai ver as oportunidades que vão aparecer pra você no seu trabalho. Ou uma nova oportunidade de emprego. Ou uma ideia de fazer uma cobrança pra alguém que te deve. Ou aquela pessoa simplesmente vai aparecer na sua porta aí e vai te pagar o que ela te deve. Existem inúmeras soluções pra isso. Mas você precisa acreditar nisso. Precisa repetir isso pra você o tempo todo. E ficar atento às oportunidades. Como, por exemplo, este curso que eu coloco pra vocês aqui na descrição dos vídeos. Se você quiser ganhar entre mil reais até quatro mil reais a mais por mês, sem vender nada, e ainda trabalhando pra grandes empresas, clica aqui no primeiro link da descrição pra você conhecer um pouco mais. Olha esse print que mandaram lá no grupo ontem. Um aluno conseguiu fazer em quatro horas, se não me engano, 379 dólares. Isso aqui convertido num real, gente, dá algo em 1990 alguma coisa. Quase dois mil reais. Quatro horas de trabalho. Ah, então eu vou ficar rico? É dinheiro fácil? Não, não é dinheiro fácil. Você não vai ficar milionário com isso aqui. É uma renda extra de mil até quatro mil a mais por mês. Só que quanto mais você fizer, mais dinheiro você ganha. Ah, mas que tipo de trabalho é esse, tio? Eu não tô entendendo. Clica aqui então, cabecinha de formiga. Clica no primeiro link da descrição pra você conhecer. Pra você entender. Lá você vai ver os depoimentos, vai ver as empresas gigantescas e famosas que você vai trabalhar. Um dos exemplos que eu sempre dou é quando você faz um trabalho de avaliador de mídias. Por exemplo, alguém posta um anúncio no Facebook e o seu trabalho é... O Facebook manda pra você assim. Esse anúncio é preconceituoso? Esse anúncio, ele fere o direito de alguém? Ele é racista? Ele é isso? Ele é não sei o quê? O seu trabalho é ir marcando sim e não com base no seu senso. Lógico, você vai fazer direitinho lá, né? São umas 5, 6 páginas que você vai ter que ficar clicando lá. Vai fazer um trabalho desse, você faz 5, 6 desses por dia e isso é igual um bom dinheiro. Então faça a sua parte. Não adianta você ficar aqui repetindo esse mantra, ficar lendo livros, ficar assistindo filmes, assistindo vídeos, entendeu? Se você não fizer a sua parte. É aquela coisa que Jesus já falava, né? A fé sem obras não vale nada. Não adianta só ter fé. Você tem que fazer a sua parte também, tá bom? Eu acho que é uma boa oportunidade pra você. Clique aqui no primeiro link da descrição se você quiser. Um grande abraço pra você. Mas no mais, fica tranquilo, tá? Fica tranquila. Não fique desesperado, desesperado com as atribulações da vida aí, as dificuldades. Não, a gente tá aqui pra aprender, pra evoluir, pra se tornar um ser humano cada vez melhor e nos parecer cada vez mais com Jesus Cristo, tá bom? Um grande abraço pra você e até o próximo vídeo.